Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês teriam aí dois, três, quatro minutinhos para que eu possa falar para vocês acerca da Palavra de Deus. Eu, Pastor Edmilson Martins, tenho todas as manhãs passado por aqui, né, pelo YouTube. É claro que, de repente, em algum momento você pode receber esse vídeo por uma outra plataforma, mas a nossa gravação, na verdade, é aqui pelo YouTube. E, como eu tenho falado, é um vídeo muito rápido, onde eu quero deixar um versículo para você e eu tenho certeza que ele vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Eu tenho falado muito aqui do livro de provérbios, são muitas mensagens, todos os dias eu estou passando por aqui deixando algum entendimento dentro do livro de provérbios e eu continuo nessa série, tá bom? Então, se você puder me dar esse tempinho, eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Hoje eu estou falando de provérbios, capítulo 12, versículo 1, e eu vou ler em duas traduções para você. Primeiro, numa tradução convencional, que ela diz assim, o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Numa outra tradução, chamada NTLH, ela vai dizer assim, Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado, só o tolo não gosta de ser corrigido. Em ambas as traduções nós entendemos, elas estão praticamente da mesma forma. Ela fala sobre correção e ela fala aqui sobre amar ou gostar de ser repreendido. É estranho a gente falar assim, né? Porque quem é que gosta de ser repreendido? Mas pense comigo, não é propriamente que a pessoa gosta de ser repreendida. Olha como diz nessa outra tradução, quando ela diz assim, Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado, ou seja, a pessoa que ela tem desejo, ela tem uma vontade de aprender, e ela tem assim, aquele desejo, né? Tão grande no seu coração de aprender, que na verdade ela fica até chateada se alguém não ensina. Poxa, eu estou fazendo errado e ninguém me dá uma orientação, ninguém me dá uma palavra. É por isso que às vezes o Senhor nos repreende, é por isso que às vezes o Senhor usa pessoas que estão servindo a Ele para nos trazer uma repreensão, porque Ele quer o nosso crescimento. E o bom é quando nós também queremos esse crescimento, porque assim, sabe aquele ditadozinho lá fora que junta a fome com a vontade de comer? Não é assim que as pessoas dizem? Então vem essa vontade, esse desejo do Pai de te ensinar, e a vontade da pessoa que quer aprender e ela recebe isso, poxa, eu estou fazendo errado, então me ensine. Como essa pessoa cresce em contrapartida, diz aqui, só o tolo não gosta de ser corrigido. Na outra tradução diz, mas o que aborrece é a repreensão bruta. Ou seja, só o tolo que, poxa, eu estou fazendo certo, mas desculpa, eu estou fazendo errado, está dando tudo errado, alguém vem me ensinar e eu, não, eu quero continuar fazendo errado. Não, não, não. Deus quer levantar de sua volta pessoas que vão te ajudar pela palavra, pela palavra de Deus, tá? Elas vão te ajudar pela palavra de Deus a vencer, elas vão te ajudar a fazer o que é correto. E uma vez chegando pessoas assim, olha, receba em nome de Cristo Jesus e tome posse disso. A Bíblia conta a história de um oficial, de uma rainha chamada Candace, era o nome dessa rainha, era a rainha dos etíopes na época. E um dos seus oficiais, ele vinha de Jerusalém, ele vinha lendo a palavra de Deus, o profeta Isaías, e Deus colocou do lado dele ali Filipe. E Filipe o interceptou e viu que ele estava lendo a Bíblia, né? O profeta Isaías e perguntou, olha, você entende o que lês? E ele foi muito claro quando ele disse, não, porque não tem quem me ensine. E aí nessa hora Filipe entrou naquela carruagem e ensinou aquele homem que não sabia, ele não sabia o que estava acontecendo. Então Filipe, usado por Deus, o ensinou. A Bíblia diz que ele foi, Filipe foi explicando para ele dentro da palavra de Deus, orientando, mostrando Jesus ali pelas Escrituras. E quando chegou num dado momento, num certo lugar, onde havia água, aquele homem disse, olha, nós temos água, o que me impede de ser batizado? Ou seja, aquele homem, ele se abriu, né? Olha aqui, aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Ou seja, ele não estava aprendendo, mas ele se abriu para o aprendizado, né? O certo foi ensinado, ele aprendeu que ele precisava se arrepender dos seus pecados, nascer de novo, passar pelas águas e viver com Cristo. Como aquele homem cresceu? Dá para entender? Aquele que quer aprender, gosta que lhe digam quando está errado. Ele cresce. O que ama a correção, ama o conhecimento. Nós vamos crescer, tá bom? Então que Deus coloque à nossa volta pessoas que quando nós estivermos fazendo de uma forma que não possa trazer produtividade, que o Senhor coloque pessoas que venham nos ajudar a crescer em nome de Jesus, tá bom? Como eu disse, um rápido recado, simples recado, mas aplique aí na sua vida, no seu dia a dia. Vai te dar crescimento, vai te dar vitória em nome de Jesus Cristo, tá bom? Receba aí com alegria e eu tenho certeza que você vai crescer. Chegou aqui no final, se você puder dar um like nesse vídeo, compartilhar com uma, duas, três pessoas, para nós será muito gratificante. E quem está vendo pela primeira vez, se porventura você tiver o desejo de se inscrever no canal, poxa, eu fico muito feliz com isso. Ative também as notificações. Sempre que eu entrar por aqui, você será notificado, tá bom? No demais, que Deus te abençoe. Amanhã eu volto com mais um provérbio do dia e pegue o de hoje. O que ama a correção, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Vamos pensar nisso. Que Deus te abençoe.